Então, nós vamos iniciar agora o curso de inversores de frequência, é a primeira aula da nossa lista de aulas, aula 1, Hardware Interno, um dos principais circuitos do inversor de frequência. Então, a ideia nessa primeira aula é destacarmos o que acontece por dentro do inversor, quais são os circuitos internos mais importantes e de que forma esses circuitos se comportam para que a gente possa fazer controle de velocidade, controle de torque dos motores de indução trifásicos ou de outras cargas que venham a ser controladas por inversores. As principais características de Hardware nós vamos abordar aí. Estamos aqui, olha, esse nosso slide, vou utilizar uma canetinha aqui, uma ponta dura vez. Então, esse primeiro circuito, por exemplo, é um circuito retificador trifásico, o inversor vai receber a senoide, três senoides defasadas de 120 graus cada uma no sistema trifásico, vai retificar, transformar no nível de tensão contínua e aqui dentro vão existir outros circuitos internos que vão pegar esse nível DC para recriar uma outra senoide, uma senoide recriada pelo inversor. Como é que ele faz essa recriação na senoide? Como é que ele recria essa senoide? Então, existem internamente circuitos osciladores, circuitos para gerar senoides, circuitos para gerar ondas triangulares, ondas quadradas. A ideia das ondas triangulares e quadradas, a gente vai ver mais à frente, que é desenvolver o controle PWM. Uma das características interessantes é a utilização do controle PWM para nós controlarmos a potência transferida do inversor para o nosso motor. No caso, a maior parte das cargas que a gente vai utilizar, pelo menos aqui no curso, na parte industrial, de automação industrial, nós utilizamos motores trifásicos. E esses seis transistores aqui, eles estão, cada grupo de dois transistores desses aqui, vão ser responsáveis por uma das fases para alimentação do motor. e na entrada, no caso na porta, porque aqui eles trabalham com gates isolados. Nessa porta eles vão receber a senoide característica e você vai ter um transistor responsável pelo semicírculo positivo e outro pelo semicírculo negativo. O importante é saber que essa senoide recriada, ela é digitalizada, cada pedacinho dela, cada amplitude é guardada no endereço de memória e depois disso você vai ter que pegar novamente o valor digital transformar no valor analógico e aqui seria a última etapa, a etapa de potência, que seria transformar aquele valor, num valor que possa ser entendido pelo motor, no caso no senoide recriado. Então agora vamos mostrar o PWM, como é que ele é, o que significa o PWM e como é que ele é construído ali dentro do inversor de frequência, nós já temos chips desenvolvidos especialmente para isso, mas a ideia básica é você criar uma onda triangular e comparar essa onda triangular com um nível de tensão DC. Nesses dois pontos aqui, por exemplo, na saída do meu comparador, eu vou ter uma amplitude e essa amplitude ela vai ser tão mais estreita ou tão mais larga de acordo com o nível que eu vou ter aqui nesse sinal DC. Por exemplo, se o sinal DC estiver bem para cima, ele vai cortar a senoide aqui nesses dois pontos. Então eu vou ter um pulso bem estreito. À medida que ela vai abaixando, a largura desse pulso vai aumentando. Por isso vem o nome, modulação por largura de pulso. Imagina agora uma situação em que eu tenho um motor, vou dar o exemplo de um motor de tensão contínua, um motor DC, sendo alimentado por essa onda quadrada aqui, por esse trem de pulso. Se eu tiver um pulso bem largo, imagina que essa onda vai vir fechada até aqui e depois ela vai terminar. Eu vou transferir bastante potência para o meu motor. Agora se ele for curtinho, tipo assim como esse, só tem um pedaço até aqui e depois de tudo zerado, eu vou estar transferindo o que? Pouca potência para o meu motor. Por isso que a PWM é modulação por largura de pulso. Aqui nós temos um exemplo do amplificador operacional, que é um circuito muito utilizado para fazer esse tipo de comparador. E aqui embaixo nós vamos mostrar ele fisicamente, quando é utilizado em protoboard para se fazer as experiências dos comparadores. agora vamos dar uma analisada melhor dos circuitos de modulação, na onda gerada pelo circuito de modulação. Exemplo aí de uma primeira onda e o exemplo da segunda onda. Uma é diferente, ligeiramente diferente da outra porque, repara que ao somar o TH com o TL, eu vou ter um período completo de total. Esse período completo é importante porque o TH vai ser uma fração do período completo. E quanto maior for a fração, mais potência eu vou transferir para a minha carga. Quanto menor for a fração, menos potência eu vou transferir. Como essa largura está variando num espaço de praticamente 0 a 100%, eu vou transferir de 0 a 100% de potência para a minha carga. Então aqui é a fórmula nano, período completo igual a tempo de estado alto, que é o TH, mais tempo de estado baixo, que é o TH. Já nessa outra figura nós temos uma senoide sendo recortada por um PWM, por um sistema de modulação por largura de pulso. Agora vamos imaginar que essa senoide seja uma das senoides que esteja alimentando no motor. Imagina, vamos multiplicar por 3 essa senoide aqui. Cada fase vai receber exatamente isso aqui, uma senoide com uma determinada frequência definida. E que eu estou nesse momento controlando, estou recortando mais ou recortando menos a minha senoide. O que vai acontecer com a potência transferida para o meu motor? Bom, se essa senoide estiver com uma frequência fixa, o motor vai estar rodando numa determinada velocidade. Mas o fato de eu estar controlando a largura de pulso aqui do meu PWM vai fazer com que haja uma maior ou menor transferência de potência. Isso vai se traduzir numa quantidade maior ou menor de torque. Ou seja, o motor está girando, está lá numa velocidade definida, mas se eu exigir dele um pouquinho mais de potência, o meu inversor tem que fornecer, então ele tem que controlar essa potência a partir de que? A partir da largura de pulso que está recortando a senoide. Ok? Aqui eu estou mostrando um dos inversores que nós utilizamos aqui no curso presencial, que é o CFW10 da WEG. A finalidade aí é justamente mostrar quais são as entradas, as saídas, que tipo de dispositivos eu posso utilizar ligado ao inversor. Nesse painelzinho essas duas teclas vão servir para a gente buscar os parâmetros e também para colocar valores dentro dos parâmetros. nas aulas seguintes nós vamos ver de que forma isso pode acontecer. Temos aqui a borneira. Essa borneira é onde nós temos as entradas digitais, entradas analógicas, saídas digitais e saídas analógicas. É através dessa borneira que o inversor se comunica com o mundo exterior. Enfim, aqui nós podemos colocar potenciômetros, entradas, saídas. Tudo isso vai ser visto com mais detalhes um pouquinho mais à frente. Esse aqui é o exemplo da borneira, a ligação elétrica da borneira. Repara que eu tenho aqui, nesse exemplo aqui tem três entradas. Uma para definir o sentido do motor, se é sentido horário ou anti-horário. A outra é para definir se eu vou trabalhar no painel local ou no painel remoto. E aqui é para fazer com que haja o giro ou a parada do motor. E nessas outras três nós vamos ter uma entrada analógica para fazer controle de velocidade do motor. Através do potenciômetro eu vou poder controlar a velocidade de giro do meu motor. Então existe, por exemplo, saídas aqui também. Saídas digitais através de relés que vão poder definir determinados alarmes de acordo com qualquer sinistro que possa aparecer na operação. Então basicamente, gente, é isso que nós vamos ter para falar aqui nessa primeira aula. Mas não percam as aulas seguintes, porque nós vamos fazer uma sequência de aulas. E basicamente toda semana vamos colocar uma aula disponível para vocês acompanharem esse nosso curso. que vai ser bastante interessante. Uma sequência que vai dar uma boa diferença no conhecimento a respeito de inversores e as aplicações desses inversores. E aí 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 E aí